Perigo no trânsito de Franca, os acidentes com vítimas cresceram na cidade. As estatísticas são da Secretaria de Segurança Pública e apontam ainda que a Zona Sul é a mais letal. O Fernando Lima tem os detalhes. A região sul daqui de Franca já registrou quatro mortes em acidentes em 2023. Além disso, 56 pessoas ficaram feridas em acidentes no mesmo período. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e dão a dimensão do crescimento da violência do trânsito no município. Em 2023, foram 11 mortes em cinco meses. No mesmo período do ano passado, tinham sido três, um crescimento de 266%. O número de feridos também cresceu. Foi de 265% em 2022 para 290% este ano. Aumento de quase 10%. A zona leste da cidade é a campeã de feridos. Foram 102% de janeiro a maio. Uma média mensal de 20 acidentes. Este especialista em trânsito analisa que vários fatores contribuem para isso. Alguns fatores que a gente pode citar são o aumento considerável de motocicletas no município. Em razão da pandemia, as novas modalidades de serviço que surgiram, entrega de delivery, locomoção com motocicleta, aumentou muito. Outro fator que a gente pode citar, não é regra geral, mas em sua grande maioria, é a pouca idade dos condutores. Tem alguém entre 18 e 25 anos. Aí a gente pode citar a inexperiência, a imprudência. A zona norte da cidade tem o trânsito menos letal. Por lá, nenhuma morte foi registrada em 2023. O trânsito em condições seguras é um dever e uma obrigação de todos, certo? Assim, a gente entende que a principal forma de resolver esse problema é educando e prevenindo o condutor, certo? Se você educa ele lá no processo de formação, você está criando uma consciência no condutor de que o trânsito seguro é um dever de todos, certo? E isso reflete na vida dele e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor no trânsito. Na zona oeste, esta câmera de segurança flagrou o momento em que uma idosa é atropelada. Ela foi socorrida, chegou a receber alta, mas horas depois morreu de uma parada cardíaca. O principal papel do poder público é desenvolver políticas de educação e prevenção que tornem o trânsito mais seguro para todos, certo? A gente pode falar de investimento em infraestrutura no trânsito, melhorar a sinalização, certo? E principalmente desenvolver projetos pedagógicos, certo? Que podem partir inclusive do ensino fundamental, ensino médio. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.